Bom dia, agora de manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Logo mais, às 11 horas da manhã, a presidenta vai receber presidentes de partidos políticos. Eles foram convidados para discutir a reforma política por meio de um plebiscito. Este também vai ser o tema da reunião de duas e meia da tarde com lideranças da Câmara dos Deputados e às quatro e meia da tarde com líderes do Senado Federal. E termina nesta sexta-feira o prazo para saque do abono social PIS-PASEP. O benefício no valor de um salário mínimo pode ser sacado pelo trabalhador que trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano passado e recebeu em média até dois salários mínimos. Para sacar o benefício basta ir a uma agência da Caixa Econômica Federal em qualquer parte do país. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.